Bem-vindos, é de ser tudo os fãs de jogos a mais um episódio da série Desvendando o Mapa. Estou com o GPG em Boneyard, um dos meus dropzones favoritos. É um lugar, uma área relativamente grande e o GPG vai deixar passar pela nossa cabeça aqui como o pensamento de um jogador profissional atua numa região como essa. Vai, GP! Boneyard é... pode dizer que é o segundo hotpoint do... hotdrop do game, né? O primeiro é Superstore, a segunda opção é sempre Boneyard. É um lugar bem grande, muito grande. Então tem contrato pra cacete, então sempre vai ter muito contrato. E o melhor, tem quatro lojas, quatro spawns de loja. Então aqui a gente tá num caso raro, mas que não tem nenhum spawn de loja. Tem pra fora da cidade, claro, mas ali não conta como dentro de Boneyard. Ela tem quatro spawns de lojas, que é um basicamente onde a gente tá aqui, o pingue amarelo. O outro fica nessa entrada aqui. O outro fica em frente a esse galpão e o outro fica ali embaixo no outro galpão. Perfeito. Quatro spawns de loja. Ele é muito bom pelo fato de ter muito contrato. Contrato chama muita atenção de player. Muita gente cai em contrato justamente pra fazer a caixa o quanto antes e poder rushar. Por mais que ela seja tão boa, é aquela questão, não é interessante você... É sempre bom você cair nos lados, nunca cair no centro do mapa, do drop. Porque é aquilo, você cai no centro, você vira foco principal. Ainda mais em Boneyard, que tem muito, muito, muito cover. Ela tem muita área do mapa. Você pode pegar um cover, se esconder, tipo, atirou aqui, correu pra cá, o cara já perde total visão sua. Então você sempre aquela parada, ir limpando as portas do drop e ficando tudo tranquilo. Então, normalmente, quando eu dropo o Boneyard, eu sempre prefiro o pino por cair nessas duas casas. Limpar essa região e conforme isso, vai limpando. Como eu falei, ela é aquele negócio que pode facilmente sair do campo de visão do inimigo. Então, tipo, eu posso matar aqui e entrar num avião e já tô totalmente fora do campo de visão. Só um adendo, porque você falou isso tanto na SuperSol quanto na Vila do Chaves e aqui em Boneyard. De não ficar no centro e sempre clinar e sempre limpar a região pelas laterais, né? No caso, fazendo a rotação pelos cantos, né? Em direção ao centro, pra você não ser surpreendido pelo lado e pelas costas. Porque eu sou um cara que toma um coxinha demais. Então essa noção é muito importante, galera. Então, tipo, como é muito fácil você sair do campo de visão do inimigo, então não tem tanto problema você ir pro centro. Claro, você tem que ir de forma inteligente. Você não vai ser em silenciador no meu centro do mapa e começar a atirar aleatoriamente nos caras. Então você saber se movimentar entre os aviões, usando os aviões a seu favor, clinando as laterais, tipo, peguei cara na frente, peguei cara na esquerda, vou avançar aqui. E, tipo, conforme você vai limpando aos poucos, tendo a calma, porque Boneyard é um drop que não dá pra, tipo, uma SuperSol da Vida, que você só sai correndo matando todo mundo. Pelo fato de ser muito grande e ter muito... muito cover. Então você tem que estar atento a todo momento, olhando todos os cantos. Então, você ir limpando, fazendo as kills, dependendo de onde tem loja. É sempre bom você optar por ir rotacionando por onde tem a loja, pra quando você chegar na loja já poder fazer o rollout. Então isso aqui, galera, é outra queda. Aquele jogo entrou em prorrogação aqui no modo saque, eu caí de novo com o GPG. Ele tava falando justamente de trabalhar as laterais e, após um certo ponto, conforme você atinge o dinheiro, você se dirigir pra uma das lojas. A gente tava aqui por volta dos galpões. E aí a gente encontrou outro squad, enfim, terminou o jogo, a gente tá aqui de novo. Vai, GP, é sua. Então tem aquela parada, tem a parte do drop, clinar o drop, e agora tem a parte de chegando em Boneyard. Muitas das vezes o grande foco de Boneyard é o centro. Aí é de todo o drop, tipo, sempre o foco vai ser central. Deixa eu ver esse amigo aqui. Olha o... O foco sempre vai ser central. Uhum. Então, tipo, a parte central de Boneyard tem alguns parkourzinho maroto, uns parkourzinho maneiro e uns... PIXELS! 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 Bem bom! Fiz o caminhão da couve aqui só pra chocar a galera do YouTube. Ah, bom, bom. Hortelã, hortelã! Aqui é um headglitch, que esse headglitch pode ser acesso a um parkour. Aham. É basicamente você ter acesso a esse telhado, que é uma forma de você ter acesso a essa casa. Aham. Aqui, ogrão. Não, tô ligado. Por exemplo, eu sei que tem um cara... Não, aqui é até que eu não sei. Eu não tinha te mostrado, mas essa casa tem um acesso bem bom nela, que é basicamente você faz o pulo aqui. Você sabendo que tem cara aqui em cima, você pode pular e vir exato pra ela aqui. Eu tô no segundo andar da casa, sem mesmo pegar a escada e posso estar surpreendendo o inimigo. Nossa. Então, no caso, se ele tiver parado aqui... A partir dali, né? Aham. Vi. E você vê todo mundo aqui de cima, né? No primeiro andar, um abraço. Sim. Portanto, é um assunto. Como estávamos dizendo, né? Aqui tem um parkour do telhado. Aí aqui tem outro parkour do telhado aqui. Que dá pra você, inclusive... Que aqui você tem a visão ampla do centro de Boneyard. Pode. Que você tem até um headglitch que pode usar a seu favor, que é essa daqui. Com fácil acesso ao chopper. Esse pau? Aff, velho. Oi? É isso aí. Então, eu acho que a gente conclui por aqui, né? O parkourzinho da casinha, que é o mais importante de todos. Ah, o que eu ia te mostrar do muro. Vem, GP, deixa eu te mostrar do muro aqui. Galerinha, mostrar pra vocês e mostrar pro GPG também. Nós temos vários murinhos aqui na divisão de Boneyard com o trem. Tem um muro que é maior. Que é justo esse muro que fica de frente pros galpães. E ele tem aqui algumas áreas das quais dá pra você pular através. O carro não dá pra você subir, esquece aquilo ali. Agora, os barris dá pra você usar com a corrida tática pra subir aqui em cima do muro. Tanto pra olhar de um lado pro outro, quanto pra trocar tiro com quem tiver do outro lado. Então, o carro aqui... Ah, pode crer. Não, cara. Deixa eu ver. O carro dá pra... Não dá, ó. Não, não, não. Nem esses barris. Não dá. O carro não dá. Como a gente já tinha falado. E é só aqui nos barriozinhos. E esse barriozinho vale muito a pena, por exemplo, sei lá. Você deu tiro num cara ali, ou você viu o cara do Vant do outro lado de Boneyard, você sobe aqui nos barris e você fica com... É claro que é muito exposto, mas você tem condições de pegar os caras flanqueando por aqui. Você tem os caras flanqueando por ali. Caso você tenha visto ali, esteja trocando ali, esteja trocando daqui. E aí você alcança também do outro lado da rua nos galpães. Até mesmo pra encurtar no cara, né? Ele nunca vai esperar que você tá vindo por cima do muro. Exatamente. Dá aquela encurtada gostosa. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Temos conteúdos exclusivos no Instagram e no TikTok. O canal do GP é twitch.tv gpg underline. Um beijo do ogro e até a próxima.